Olá, tudo bem? Meu nome é Eloisa Kolbe, sou orientadora da professora Fernanda Hant e estou vinculada ao projeto Diretrizes que influenciam na implantação de sistemas produtos-serviço, usando como base a economia circular e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui um sumário contendo todas as sessões dessa apresentação, desde a introdução até as referências bibliográficas. Primeiramente, a sessão de introdução, a problemática da pesquisa seria que as empresas vêm enfrentando uma série de dificuldades para desenvolver e para implantar propostas de negócio PSS, sistemas produtos-serviço. E essas barreiras não são devidamente abordadas na literatura e assim torna-se difícil trabalhar em cima delas para tentar resolvê-las ou minimizá-las. A justificativa do trabalho seria a necessidade de desenvolver uma perspectiva ampla, holística, de todo o ciclo de vida de um PSS, de modo a agir com um planejamento estratégico e também para evitar o surgimento de falhas no decorrer dos processos. O objetivo seria então identificar facilitadores e construir diretrizes para mitigar as barreiras no desenvolvimento de sistemas produtos-serviço. Essa pesquisa ocorreu em três etapas. Primeiramente, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, onde 81 artigos foram analisados com o objetivo de rastrear as barreiras no desenvolvimento de um sistema produto-serviço. Na sequência, ocorreu uma segunda etapa de revisão sistemática da literatura, agora com o objetivo de identificar facilitadores para estar mitigando, minimizando as barreiras que foram identificadas e apresentadas na etapa anterior. Aí, por fim, todos esses dados bibliográficos foram organizados, sintetizados. Ocorreu uma etapa de desenvolvimento conceitual e para isso foram construídas diretrizes e desenvolvido um modelo genérico para minimizar as barreiras no desenvolvimento de um PSS. E com base nesses métodos de pesquisa, a etapa 1 apresentou como resultado o rastreamento dessas barreiras, porque antes de apontar soluções, no caso facilitadores e diretrizes, é importante uma compreensão da problemática dessas barreiras que estão sendo trabalhadas. E essas barreiras foram classificadas de acordo com as dimensões provedor, oferta e consumidor. Então, primeiramente, foram identificadas as barreiras da dimensão provedor, como por exemplo, a falta de elemento estratégico, a incerteza financeira, se vai ser rentável, lucrativo, mudar para uma proposta PSS. Também a inércia organizacional, essa relutância, resistência por mudanças e uma maior dificuldade em monitorar para propostas PSS. Em relação às barreiras da dimensão da oferta, seriam baixa confiabilidade no produto e ou no sistema e também propostas de negócio que não são adaptáveis ao modelo PSS. Na dimensão consumidor, a barreira mais citada pela literatura foi a conexão emocional com os produtos, outros porque as propostas de negócio PSS são baseadas na desmetalização, na servitização. E muitos consumidores têm essa questão da necessidade de ter a posse, a propriedade dos produtos, até uma questão cultural. Outras barreiras seriam o pouco entendimento sobre o crescimento e a baixa aceitação do consumidor. A etapa 2, ela representa uma proposta para minimizar as barreiras que foram rastreadas anteriormente e assim foram identificados facilitadores e classificados de acordo com o beginning of life, middle of life e end of life, ou seja, o início, meio e fim de vida. E a tabela 1 apresenta alguns facilitadores para a etapa de beginning of life, de começo de vida, onde métodos e ferramentas são propostos, como por exemplo, o Business Model Canvas, a CV, que seria a análise do ciclo de vida, o DF0, QFD, entre outros. Seria uma etapa diretamente relacionada com o planejamento estratégico. Aí, na sequência, foram identificados facilitadores para a etapa de middle of life, onde destaca-se que as ofertas PSS são baseadas na durabilidade, onde o provedor deve fornecer manutenção, atualização, reposição de peças, tudo visando pelo prolongamento da vida útil dos produtos e serviços. E por fim, a etapa de end of life, o consumidor é o principal stakeholder, o principal ator dessa dimensão, porque além do provedor ofertar alternativas mais sustentáveis, é preciso uma aceitação, uma mobilização do cliente também, precisa ser dos dois lados, que ele também esteja apto a mudanças, consumindo de forma mais eficiente, reduzindo desperdícios, entre outros. E os resultados da etapa 3 sintetizam os facilitadores que apresentam diretrizes para minimizar as barreiras de um PSS. A etapa de beginning of life apresenta sete diretrizes, de middle of life quatro diretrizes e de end of life duas diretrizes. E cada diretriz apresenta facilitadores, como por exemplo, a diretriz B3, utilização de métodos e ferramentas, que já foi comentada anteriormente. Ela possui 19 facilitadores, como por exemplo, o IDF0, o Canvas, BPMN, ACV, como já comentado. Só para fechar a sessão de conclusões, a principal contribuição dessa pesquisa é o desenvolvimento do modelo apresentado no slide anterior, pois ele contribui à circularidade das propostas de negócio e possibilita agir de forma corretiva e preventiva. Corretiva seria diante das barreiras já apresentadas na proposta de negócio e preventiva ao utilizar os facilitadores e diretrizes para evitar o surgimento de barreiras. E por fim, destaca-se que estudos futuros podem realizar a sistematização desse modelo proposto, ampliando sua visibilidade e sua difusão, e também aplicá-lo em cases para testá-lo na prática. Aqui as referências bibliográficas, as principais, e seria isso. Eu agradeço pela atenção. Qualquer dúvida, comentário, por favor, entrar em contato com os e-mails disponibilizados. E uma vez, muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.